Vou te apresentar um novo conceito de supermercado. Preocupado com o dia a dia da sua família, o Avenida Plus oferece uma loja moderna com variedade de produtos. E o diferencial fica para a linha Premium e Gourmet, ou seja, no Avenida Plus você encontra produtos orgânicos, frutas, legumes e verduras, sempre fresquinhos, pães especiais com uma equipe diferenciada. Ou seja, no Avenida Plus tem uma variedade enorme de ingredientes para a sua família. E o seu Natal e Réveillon fica muito mais gostoso no Avenida Plus, que vai encher a sua mesa de coisas deliciosas. E o seu almoço, hum, no Avenida Plus também tem. Tá vendo? Tudo o que você precisa você vai encontrar no Avenida Plus. Um novo conceito em supermercado, há 68 anos, fazendo parte da sua história de Natal. E o seu almoço, hum, no Avenida Plus, hum, no Avenida Plus.